. 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 mas eles não responderam, mas de qualquer forma ontem e hoje eu fiz alguns testes de novo e ontem eu mandei um e-mail dos testes que eu tinha feito mas foi hoje mesmo, aí eles me responderam já pra eu fazer alguns outros testes e aí eu digo, mas eu vou fazer esses outros testes que eles pediram pra ver se o problema é atento daquilo sim, tem que liberar alguma coisa mas aí quando estiver a gente começa a fazer o declaro em um stage a gente já começou a real eu comecei com o Fábio segunda-feira que eu poderia, tava pensando em mandar um e-mail pra pós-graduação, graduação, descrevendo o problema pra ver se alguém poderia dar sugestões apontando o fórum e tal, preparar um e-mail coletivamente e quando preparar receber hoje isso atrapalha ou ajuda? Tipo, como se fosse um desafio, lançar um desafio pra comunidade Alguém que tenha conhecimento de que exatamente, pra ajudar a comunidade? Eu acho que com as tecnologias Eu acho que aqui não sei, tem muito cara bom em infraestrutura assim, cara de rede tem muita gente boa nisso eu acho que agora, começar a enfrentar as palavras agora, que a gente tá na fase inicial mas eu acho que quando a gente inventar, começar a enfrentar, pode ser fala da gente mandar um e-mail e tal, pra galera e tal pra galera e tal é, pra gente... é, é... é, é, é... é, é, é... é, é, é... o próprio Milton trabalha ali junto comigo, né o professor Ricardo Massa, ele pode realizar essa participação mesmo que foi ele que me deu o apoio pra c-delete ir lá pra poder... é, que a gente encontra lá no evento? isso a gente, e fala pra o professor Altão, né que sabe, né, que serve na galera isso é pra ajudar assim, não posso falar mas, ao menos, orientando, mostrando como é eu posso fazer Fica o momento, preparar o e-mail e a infrasse. É, onde for surgindo dificuldade, porque até agora o que a gente está tendo dificuldade é com a chave e a autenticação na máquina lá da setup, né? Que aí é ver se é a infra daqui ou a infra de lá, que não está funcionando. Mas uma vez a gente, dentro da máquina, a gente começa a fazer a instalação, é a redução de surgir de infra. Da instalação a gente, de repente, pode mandar um link. Certo. E como é que está o relacionamento com eles? A gente está devendo, eles estão devendo, está fluindo. Onde é que vocês estão anotando, fazendo histórico nisso? Estou me convido com as pessoas que estão passando sem dúvida. É. A gente tem que monitorar. O canal que tem feito com a seduca é só e-mail aí. Às vezes quando eu falo no Slack, falo no Zap, mas eu sempre tento responder por e-mail para todo mundo. É, eu vejo que você me copia. De vez em quando você me copia. Me copie mesmo. O Bento está trazendo o evento e aí já marcou, 27 de novembro, o lançamento da plataforma EAD no Estado. Ele está muito otimista e tal. Então, assim, por isso a minha preocupação com as condições de trabalho de vocês ali para a gente não ter nenhuma capacidade. E tem alguma pendência da gente? Como é que está o Trello? Agora eu fico preocupado. A gente não tem jeito mais do mercado. Não, nunca a atividade que a gente tem feito, mas às vezes a gente está falando da D-Boy. Então, assim, está tudo em cima da gente conseguir o acesso dessas marcas e da gente fazer o D-Boy nessas máquinas. Acho que a gente conseguiu, nessa semana, acessar... O que eu estou fazendo para ele também é o de Marshall Top. Que eu peguei a planilha, só que ela veio com o Header. Aí eu estou ainda roubando em Ruby, em Lear, para tentar ler o Header e depois tentar ler a planilha. Tira o Header. Por isso que eu estou falando para evitar esse trabalho que na D-Boy eu disse, ó, eu não vou ser roubida. É um trabalho que eu não tenho vida, mas que na frente ele ganha. Porque depois a gente vai poder criar as escolas e essa obra é uma parte da equilíbria. Pode ser. É o que eu já tenho, né? Aí eu estou tentando pegar tudo que tem na planilha, porque depois, senão a gente não vai pegar aquela pata. Senão a gente pega em cima e tenta fazer alguma coisa. Mas ainda eu estou tentando perguntar o personagem do D-Boy. Porque no D-Boy, o que é que eu estou fazendo? No D-Boy eu estou estudando. Tipo, capixão, eu fiz tecnologia do Adelaide de Job. Tudo que a gente está usando no Redu, eu tenho que ter uma pesquisada. E estou lendo alguns artigos. E o que eu boto na nossa língua é quando eu me contribuir, né? Porque eu não tenho muita familiaridade com o D-Boy. Aí é o que está dando para fazer. Eu leio um pouco sobre e tento fazer a planilha com o seu próprio. Eu tentava só vir quando o Rafa ou o Heliberto confirmam que veio. Porque senão eu prefiro não trabalhar daqui. Então a infra do sim mesmo. Porque na dia que está... O Pó não correu nem está mais aí. Só que aí foi até melhorar um pouquinho. Só que aí foi até melhorar um pouquinho. Mas o Pó não correu todo o estilo de cheiro, velho. Então, é. É todo o dia, velho. É todo o dia, velho. Hoje, naquela hora que eu estava aqui, é porque eu virava tudo cheio e o barulho, eu sem conseguir concentrar e subir e aqui estava cheio. Aí é a Copa. Aí é a Copa. É impressionante a quantidade de gente que traz almoço. Eu fico na Copa. Eu fico na Copa ali. Eu fico na Copa ali. Na hora que eu tenho teado. É, o calor está movendo a galera. É, o calor está movendo a galera. É, o calor. É, o calor. Por isso que eu almoço ou de 11 ou de 9. E você achar o pessoal? Tem. Mas... O pessoal está ouvindo mais, né? É. Quer deixar com o Rafael? Ah, vai para ir para a sala, pô. De repente, vai ficar aqui, Rafael. Lá do meu lado, não tem ninguém. Ah, sim. Se coordena. Entendê? Se coordena com quem está achando. A gente pode ficar com o meu, porque a minha tal urgência, assim, de procurar um laboratório alguma coisa, é quando o livro está aqui, né? Porque a gente precisa conversar. É, é isso. A gente precisa conversar e tal. Então, o laboratório está cheio, pode termina quando ele está na aula. É. Aquelas metas do Tiago. Conseguir se dar conta daquilo. Conseguir solicitar ele mais. Não, eu não respondi mais. Até encontrei com ele, mas eu falei. Ele foi para o casamento também. Tem o Matheus Santana, que é que é do? É o meu. 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 O que foi na segunda, viu? Foi ontem. Foi domingo. Domingo? Não, não é. Ah, tá. Não fica a sua. Não, não. Não, não. A bicha foi. A viz, a viz. A próxima vez. Vai falar lá. Mas foi ele, que é meu. Fiquei eu. Eu até entrei no site da comunidade. A gente fica pra encontrar aquela coisa. A gente fica pra encontrar aquela coisa. Eu não sei. Ah, eu tenho discutido várias vezes. Na reunião, apenas na primeira vez. A gente tem. Uma outra vez. Gabriel. Gabriel veio. Gabriel veio. É. 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 Quarta-feira, amanhã chegaram dez e ponto. Dá o play, tá? É. É. Eu quero que... E aí faltou dois avanços também. Só pra ele perder um... É. Amanhã tu bota duas horas. Bem, bem. Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que... Eu quero que o Gabriel... No League Out mesmo. Eu quero que... Fazer uma pica aqui pra ele desenrolar. É. 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 Esse negócio de... Esse negócio de... É até tomamento aquela vez ali que eu tô vendo no CSMator, tá ligado? Se ele sentasse comigo ali, eu acho que ele vai ver melhor. É. Eu já tô... É. Eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar definir os horários com ele. Vou mandar a coelhinha essa semana agora que eu tô bem mais livre que passou uma prova agora, de escola hoje, teórica. Aí eu vou contar a coelhinha, Gabriel. Então, o Gabriel é aqui possível pra gente se apresentar pra coelhinha. Nessa semana eu marcaria. Rafael e Gilberto vão? Se falassem com o Thiago e... Afinal, você tem que ver o também? Quem? Rafael e Gilberto? Não, chocou o horário quando se tivesse... Não adianta não, você precisa ver eu e você. Principalmente um acompanhamento. Daqui a pouco vai começar um acompanhamento, tá? Aí você pode racionalizar, faz uma vez por semana, entendeu? Combinam com os caras, tá... Agora, tem que ter contrariedade. Tem que cobrar aí os dois e botar lá junto pra gente. o acompanhamento seria o que é assim? Eu imagino basicamente no horário de aula se você está no laboratório e se você trabalhar na hora de fora da aula eu posso ajudar Está todo mundo no SAC são poucos alunos os caras são todos ex-monitores de engenharia de software então os caras são super competentes e vocês estão trabalhando em produção, eles resolvem muitos problemas de tal forma que resolvam para a gente no final do ano ter essa nova distribuição mas é mais gente para pensar com vocês Eles já falaram alguma coisa do tema lá O Deus ficou com questão um ficou com questão de DAF não ficou com imagem na questão um ficou com com o negócio de comentário de posto tem um e o outro que é o da vai trazer o eu vou ver se 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 eu não não tô é que eu quer que eu entregar Posso dar uma dica? Quando tu estiver acertando, liga a captura de tela, faz um vídeo. Mais tosco que seja, é conteúdo. Faz isso. Tu está capturando alguma coisa, não é? Mas para marcar uma horária para a galera que não sentou ainda, que tiver algum bug e tal, pode falar comigo, tipo uma monitoria, fome de logário, que ajuda. Mas tu está no Slack, não é? Estou. Pode ver. Tem algum cheiro louco? Não, tem um cheiro louco. Tem um cheiro de suprento. Não está incomodado. A gente não está incomodando você. É uma decisão sua, entendeu? Mas eu não vou colocar... A única atividade de vocês é a produção. Como a gente combinou, está certo? Não tem novidade, não tem... Está certo? E o que eu queria falar com você também era sobre o plano. Tu conhece outra pessoa que tenha esse teu perfil na graduação? De plano graduação? É. Que possa começar com um voluntário até umas duas semanas para a gente saber se a gente poderia contratar ou não. Na minha sala, acho meio à toa, tem muita gente boa assim. Muita gente boa assim. Eu só não sei se exatamente... No meu perfil tem. Com certeza tem muita gente. Agora eu não tenho conhecimento nenhum. Eu acho que... É a cor de frente da lei. É a cor de frente da lei. É a cor de frente da lei. Mas eu acho que... O que é que acontece com a liberta, pô? Que... É só o mapa mesmo, sabe? Isso aí, não sou. Isso aí. Não precisa tanto, pô. É, pô. Não, não. Não falei, não. Foi? Nem puxa o assunto. Não. É chato, né? Mas é tudo que fala mesmo. Mas ele não respondeu não no Slack. Quando eu perguntei para a gente fazer o que encontro, ele respondeu. Mas também como ele saiu, fechou o Elopente, eu não sei se também... Eles ainda usam o Slack da Elopente no vídeo. Não posso falar no vegetal para ver se ele... Mas também eu não fiquei no pé, porque eu não cheguei no ponto onde ele parou, entendeu? É, eu sei o meu, porque ele estava fazendo uma história aqui dentro. Agora o que a gente vai fazer a declaração é do... Se eu chegar no ponto, se eu chegar... Vou tentar... Se eu conseguir, aí eu vou. Vou apresentar. Mas você chegar... É o livro aí, pessoal. É a sua ajuda, entendeu? É o livro aí. É a sua ajuda. É a sua ajuda. Será que não vai se cortar, não? É... Clóvis. Eu... Terminando. O ponto de pauta era esse. Produção. Está tudo bem com vocês? Pode ser alguma coisa... É. Pronto. A gente termina aqui. Você fica aqui na sala. Eu vou dar aula. Tá certo? Aí eu... Até eu ligo para ela já. Isso. Está à vontade. Você está aqui até às sete horas. Você telefona para lá. Confira. Tá certo? No Clóvis. Vamos dar atenção a Clóvis. Vamos dar atenção a Clóvis aí. Quer comentar? O problema é se entrar o Rafael, que lá do lado da minha mesa, não está ocupado nenhum. Mas é igual acesso lá. É para um depois da graduação. É. Eles não podem entrar lá, não. Porque se alguém reclamar, vai sobrar para vocês. Vai ser uma confusão. E o cara é muito... Entendeu? Eu até tenho uma máquina, uma máquina da minha esposa que eu queria trazer para ela. Eu queria assim... Não, não. Vou arrumar a confusão. A gente falou daquele dia. Aí eu comprei mesmo. Tem dinheiro? Está aqui. Tem recurso. Eu vou mandar um outro e-mail para o senhor. Vou explicar na minha pesquisa. Tá? Tranquilo. Já está... Tem um artigo. Escrevendo a licitação. Então, eu acho que fica melhor para o senhor. É uma comunidade de aprendizagem. É. Mas eu não vou solicitar. Ele vai ter que solicitar o senhor. Eu passo para ele. É. É. Ele é que tem que pedir. Porque... Ele pediu para falar comigo. Eu falei com o André. Com o Vinicius, né? Com o Vinicius. O Vinicius. O Vinicius. O Vinicius disse... Não. Você está na comunidade e a gente está apoiando tudo que você precisar no código. Como aí, ó. Isso. Agora, quem é o responsável pela sua pesquisa é eles. Eles é que tem que se comprometer lá com o Helpdesk, né? Isso. Por exemplo, para a gente ter acesso aqui, eu pego dinheiro de projeto nele e compro o Máquina. A gente comprou não sei quantos HDs ali. Entendeu? Aí eu estou usando 10%. Entendeu? Com o Vinicius. Ele que tem que pedir. Você está aqui na comunidade e a gente está lhe apoiando. Ele tem que agradecer aqui. Ele está lhe apoiando. Com certeza. Aí ele tem que se responsabilizar para pedir lá no Helpdesk a conta para você. Aí você brinca à vontade. Você está instaurando um documento, né? Eu... Eu estou com a instância frente na Amazon. Você está autorizado. Mas é Rodrius. E é até mais fácil instaurar o Open Redo na Amazon. No AWS. E nessa instância free, dá para instalar, né? No S3. No S3. Dá para instalar. Porque ele estava lá. Antigamente ele era todo no S3. Por que não fica lá? Porque é barato também, né? Se for para contratar. Eu acho que dá. Eu acho que rola, né? Nessa free. Nessa free mesmo. Dá para rolar. É para o fiscal, né? Contratamente. Pronto. Todos os pontos. Obrigado pela participação. Fechando aqui a nossa pauta. Que foi focada na implantação na Secretaria Estadual. e o cadastro dos professores de Mochotó. Então, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.